Olha, eu já estou de volta, o meu intervalo comercial foi muito rápido, eu vou conversar com ele, camarada que eu gosto de graça, júnior da Take Home Care, enfermeiro, empresário, o cara manda aí na cidade, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Chuva, né? Muita chuva, né? Ô, Júnior, olha só, eu confidei o Júnior, eu gosto muito de conversar com ele, mês passado, outubro, foi o câncer, né, das mulheres, câncer de mama. Outubro rosa, né? Outubro rosa, isso aí. Agora, esse mês, eu gostaria muito que você falasse para os meus telespectadores, o câncer de próstata, para o homem, é uma doença silenciosa, Júnior? Novembro azul, novembro azul, isso aí. Então, Rafa, é uma doença silenciosa, sim, tá? Os homens, nós, os homens, nós somos muito difíceis de lidar com a gente em relação à saúde. Então, assim, todos vocês, né, homens que tiver um problema na hora de urinar, tiver uma ardência, tiver alguma coisa que vocês estão vendo que está dificultando na hora de fazer a urina, por favor, procura uma ajuda, né, procura um especialista. Hoje, nós temos aí o Bruno Toledo, que é um dos melhores médicos que a gente tem dentro da nossa cidade, tem uma equipe muito boa. Então, assim, procure, né, procure ajuda, porque o câncer, ele está aí, e é silencioso, e a gente não consegue identificar. Não consegue identificar. Só se você fizer um autoexame, né, porque muitas das vezes, você está com a próstata inflamada ou com qualquer tipo de dificuldade na parte urinária, e você acha que aquilo ali é uma coisa comum. E não é. E não é. Não é. Então, assim, passou de 50 anos, já pode ficar esperto, começar a investigar. Faz antes, faz exame antes, já faz a coisa toda antes, para poder não passar dificuldade. Agora, quantos por cento dos homens tu tem aí? 75% dos homens descobrem o câncer. Descobrem. 50% consegue descobrir e consegue identificar e melhorar. Mas os outros não, porque a gente, homem, é muito da correria, né? A mulher, eu acho que ela é mais... Como é que eu vou falar? A mulher se preocupa mais, né? Ela vai mais, marca mais as consultas. Mas o homem... Não, o porquê? Já que eu vou perguntar, né? Por que vocês não se preocupam tanto? De repente você é enfermeiro e tem mais essa rotina. Cara, assim, é muito difícil falar, a gente auto-falar, né? A gente não se cuida. A gente não se cuida como deveria. Porque, assim, 40 anos, já pode ir ao médico, já fazer o exame, já fazer um check-up. É a partir de 40, Júnior? Isso, pode fazer, já pode, pode, pode. A partir de 40 anos, já pode ir lá no médico, já pode fazer... É... É um check-up para saber como que está o seu corpo físico, o que fiz a gente falando. Porque, muitas das vezes, a gente, assim, deixa passar muito tempo. E quando passa, isso que é o pior. Quando vai descobrir, já está no estágio avançado. E isso atrapalha bastante, porque é muito difícil. Pô, Júnior, eu sempre converso com as pessoas, eu tenho muito medo. O câncer, ele é uma doença muito silenciosa, né? Isso, isso. Muitas das vezes, quando é diagnosticado, já não tem mais como. É, assim, qualquer tipo de câncer, né, hoje, se você for analisar, ele é silencioso. Porque ele vem acometendo devagarzinho. Então, quando ele já entra no estágio avançado, qual o seu recurso? Aí, que você vai ver. Porque, o que que acontece? Se você descobrir logo no começo, você consegue, sim, um êxito melhor. Mas, se deixar passar muito, você não tem como. Porque o câncer, hoje, ele é uma doença, como é que eu vou te falar, que maltrata, né? Maltrata. E aos poucos. Meu Deus. É verdade. Então, olha, o Júnior está aqui dando as dicas. Então, mais uma vez, você. Eu sei que tem muita gente aqui, ó. Os homens, mas assim, o Almir Chaves está aqui com a gente. O Rafa, vai funcionar amanhã o comércio normal. O Almir está aqui com a gente. O Rui está aqui com a gente. O pessoal lá da Take Home Care. A Cristiane falou que ama trabalhar na Take Home Care, né? Para vocês, homens que estão... Olha os sintomas. O Júnior vai falar novamente. Está com algum sintoma? Isso. Se for ao banheiro, começar a ver que tem uma dificuldade, né? De urinar. Tiveu uma ardência, né? Olhou para a urina. Viu que está espumando. Tiveu alguma infecção. Se achar que tem problema na hora de fazer, né? O que é o mais tranquilo, que é urinar, procura o médico. Porque é complicado. Depois que descobre, fica difícil. Então, você que tem mais de 50 anos, por gentileza, vai ao médico. Está em casa hoje? Pô, beleza. O que eu vou fazer? Ah, vou marcar um... Marca com calma. Marca uma consulta. Então, assim, procura um urologista. É um urologista, né? É um urologista com calma, porque você não vai passar dificuldade. Não vai passar dificuldade. Agora, a gente está falando novembro às umas, mas eu também vou falar da Take Home Care. Porque as pessoas me perguntam muito na rua. Eu acho, assim, muito legal. As pessoas não sabiam que a sua empresa tem um serviço também, além do home care, que monta-se em casa, né? O home care, a pessoa que quer viajar, o que mais está chamando a atenção do meu público, que tem os profissionais da sua empresa. Hoje, a gente tem um serviço muito amplo, né? Dentro da nossa empresa. Então, assim, a família hoje, ela precisa de quê? De conforto. Então, a Take Home Care está aqui para isso. Para dar conforto para a sua família e conforto para quem você precisa. Então, se você hoje precisar viajar, curtir o final de semana e não tiver ninguém para ficar com o seu familiar, liga para a gente. A gente bota o profissional lá. Ele cuida, a gente cuida da sua família. Take Home Care hoje está no mercado para isso, para cuidar de você e da sua família. E eles cuidam e eles têm uma atenção, assim, 100%. Está aqui, agora é a vez dos homens, né? Tem que cuidar. Muito dos homens, eu sei, eles têm vergonha. Se eles quiserem chegar na tua empresa, ficar ali na Delphi Moreira e conversar com você, Júnior, eu vi você lá com a Rafa. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade e elas precisam ter uma pessoa como referência. Isso, isso. Pode ir na empresa, né? Avenida Delphi Moreira, 266, né? Do lado das Casas Bahias ali, sala 706. Pode ir lá. A gente funciona de 8 horas da manhã até as 18 horas. Pode me procurar, procura o Júnior ou o meu sócio, o Rodrigo, né? O Rodrigo está, quer dizer, não está acabando de ter as obras. Ele agora está em Ridas Rocha, né? O Rodrigo, ele está lá na região dos lagos, fazendo esse trabalho também, igual fazendo aqui em Teresópolis. Até que o Comicard está ampliando. Está ampliando. Está em Ridas Rocha, estamos buscando mercado aí. Graças a Deus. Deus está sendo muito bom com a gente. A gente está conseguindo ampliar. Então, vai lá. Pode ir lá. Procura o Júnior, procura o Darley, né? Que é o nosso secretário. Ou a Rebeca, tá? Procura a Rebeca, conversa com a gente. A gente vai orientar vocês. É, porque, assim, eu gosto de convidar as pessoas a virem para o meu programa para ajudar vocês do outro lado. Porque eu sei que, às vezes, a gente tem uma alimentação. Eu também tenho. Várias vezes eu também tenho. A gente precisa ter uma pessoa que a gente se identifique, né? Então, você, homem que está me assistindo agora, de repente está passando por esse processo. Eu não desejo isso. Mas, de repente, está passando por esse processo. Eu não sabia. Rafael, eu não sei. O Júnior está aqui. Está lá na Take Home Care. Está do lado das Casas Bahia, no sétimo andar. Converse com o Júnior. Ele vai te orientar a você procurar um profissional. E outra coisa. Quem for lá procurar a gente na empresa, não tem custo. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou lá, vou pagar para conversar com o Júnior. Não, não precisa. Não tem custo. A Take Home Care orienta sem precisar pagar nada. Pode ir lá, tranquilo. Ai, gente. É uma parceria. É um novo conceito em assistência domiciliar que deu certo. Eu tenho o prazer de fazer o comercial da Take Home Care, que vocês são pessoas maravilhosas. Agora, eu vou fazer uma consulta ao vivo. Júnior, pelo amor de Deus. Na semana passada, eu fiquei três dias. Eu fiquei uma semana quase fora do ar. E eu fui procurar o Júnior. Quando eu cheguei na Take Home Care com aquela voz, o que você falou? Tem coisa errada aí. Ele falou, Rafa, não está legal. E o Júnior, né, falou, Rafaela, a Bezetacil ajudou. Isso, né, com indicação médica, a gente pegou e orientou a Rafaela. Ela teve na empresa e a gente forneceu para ela o medicamento e ela está ficando boa. Estou ficando boa. Mas eu fiquei legal a semana inteira. Aí, ontem à noite, eu conversando com o Júnior pelo WhatsApp, falei, Júnior, minha voz falhou novamente. Eu não estou resfriada. Eu não estou... Você sabe dizer o porquê que a voz está assim? Olha, aqui em Teresópolis, o nosso clima aqui é muito ruim. Então, assim, a gente acorda de manhã com o tempo de sol maravilhoso e, à tarde, o tempo está chovendo e está frio. Então, o que acontece muitas das vezes? A gente sai de casa despreparado porque acha que vai fazer sol o dia inteiro e não vai. Então, assim, nós, teresopolitans, temos que acostumar o seguinte. Teresópolis é um clima a menos. A gente vive ficando esfriado. Eu também estou constipado, né? Estou constipado. A gente vive ficando desse jeito. Então, assim, o que eu te oriento, Rafa, a procurar, né? De repente, um especialista, faz um clínico, faz um check-up também. Procura saber, investiga para ver o que pode estar acontecendo. Porque, de fato, a gente tem que estar sempre investigando o nosso corpo. É, eu falei com ele ontem, falei, Júnior, eu vou até... A gente vai conversar um pouco. Eu já até fiz. Eu fiz um check-up, deve ter uns três meses ou quatro, né? Todo, o corpo todo. Agora, a voz realmente começou a me preocupar ontem. Porque ontem eu trabalhei demais. Ontem foi o dia inteiro. Porque as pessoas acham que eu só trabalho nesse horário aqui. Não, eu acordo às seis horas para estar aqui às nove e tal. Só que eu já cheguei em casa muito tarde e eu falei muito ontem. Tivei, assim, várias reuniões. E eu vi que no final do dia a minha voz parece que cansou. É, mas uma coisa também, Rafa, que você deve se preocupar com a sua voz. Porque a sua voz é a sua ferramenta do trabalho. Pois é. Então, assim, é a coisa mais importante para você hoje é a sua voz. Então, você tem, sim, que se preocupar. Ver os recursos que tem. Muitas vezes você pode se preparar, né? Tipo, de manhã, fazer um ar-condicionado. Olha lá, é igual o Carciana falando agora, o ar-condicionado. Isso aí. Então, a gente tem que se cuidar. Só isso. Então, vamos cuidar mais, né? Haja própolis, chá, pastilha, né? Então, três vezes o médico vai te orientar a fazer alguma preparação para a sua voz. Alguma coisa que você tem que fazer antes de começar o programa. Tem que fazer alguma coisa, né? Então, tá bom. Olha só, bateu um papo. Pô, a galera, tem que home care. O Fernando botou, tem que home care. É a melhor empresa. Rapaz. Júnior, ele vai falando com o microfone assim. Ele vai tirando o microfone e vai embora. Olha, pra você que tá precisando de ajuda. Bota na tela, eu gosto de falar. Fala essa frase aqui bonita que vocês fizeram. Um novo conceito. E a ciência domiciliar. São quantos profissionais trabalhando contigo? Hoje a gente tem quase 200. Quase 200 profissionais trabalhando. Então, você tá precisando de ajuda, tá precisando cuidar da sua saúde, assim como eu. Tá precisando de um help. Rafa, eu preciso. Ele tem todos os profissionais de todas as áreas, né, Júnior? Tem médico, tem físio, tem fono, tem enfermeiro especializado, técnico de enfermagem, cuidadores, tem todo o segmento lá. Todo o segmento. É a take home care pra vocês. Olha, eu tô quase no finalzinho do programa, né? Quase no finalzinho do programa. Agora, ó, o nosso comercial tá aqui, mas eu vou pular lá pro Instituto Gourmet. Pode ser? Pode ser, pode ser. Olha aqui, ó. Só pra cozinhar, Júnior? Eu sou meio fraco. Nada, nada? Doutora Maria é melhor que eu. Como é que é o nome da tua esposa? Cristiane Lioteri. Um abraço, meu amor. Cris! Deus te abençoe. Não, peraí. Cris, um beijo. Deus te abençoe, tudo de melhor. Foi um prazer conhecer você. Ela falou, já te conheci, Rafa. Falei, caramba, a cabeça da pessoa. Um beijo. Um beijo. Foi Itô também, Itô, meu filho, Cristiane. Beijo. Beijo. Olha aqui, ó. O Instituto Gourmet tá na tela. É pra você que quer aprimorar seus dotes culinários. Mas, Rafa, olha, eu sei fazer pratos maravilhosos, mas hoje precisa de um certificado, né, Júnior? Isso, isso, isso. Então, com certificado, a pessoa entra com mais facilidade no mercado de trabalho, concorda? Com certeza, com certeza. Porque a empresa hoje precisa de um certificado, né? Sem certificado, você não consegue trabalhar em lugar nenhum. Então, tá aí, ó. Sem certificado, então vai lá no Instituto Gourmet, tá? Faça uma visita. Tá, Alex, antes de eu ir embora, se eu esquecer meus telespectadores, eu não posso nem ir na rua. Vai lá no nosso Zap, né, vê se você acha a foto do Tião. Tá aí, ontem eu na rua, ontem eu saí tirando foto de todo mundo, Júnior, porque eu tô metida agora. Que bom, que bom. Tu é famosa, né, Rafa? Sou nada. Aí, ontem eu fiquei tirando foto, eu dei atenção. Aí, o Tião falou assim, eu pedi pra aumentar o seu programa mais uma hora, mas a minha voz não aguenta, o Carraceira me manda ir embora. Carraceira já tá ali. Carraceira já tá pronto. A Cláudia botou, patrão abençoado, Take Home Care, uma equipe boa, hein? Parabéns à Take Home Care, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Rafa, sempre um prazer estar aqui no Diário. Vocês são uma parceria que a gente fez e, assim, depois que a gente começou a ter essa parceria com a TV Diário, a nossa equipe deu um up, subiu bastante. Eles estão ampliando, eles estão chegando na região dos lágros. Essa é a vocês também. Eles estão demais. Olha, eu vou embora, tá? Obrigada a todo mundo que tá aqui no Facebook. O Rui colocou, Rafa, eu perdi meu pai e três irmãos com câncer. Só sobrou uma. Quando já tem a doença na família, aí tem que ficar mais atento, né? É hereditário. Mas, assim, eu continuo falando. Você que tem 50 anos, hoje, 50 anos, procure uma unidade, procure um médico, faça com calma. Não precisa ir para o hospital, mas marca um exame. O Dr. Bruno Toledo tá aí, ele tem um consultório ali na Várzea. Procura o Bruno Toledo, o Dr. Ricardo Barbosa. Procura um especialista, porque não pode brincar com isso. Isso, de fato, mata. Olha, um bom final de semana pra vocês, tá? E tem um final de semana de muita paz, de muita bênção. Nem todos os dias são bons, mas Deus está em todos eles. A gente tem um encontro na próxima segunda, às 9 horas da manhã, ao vivo, aqui pela Diário TV. Mais uma vez, obrigada. E, Rafa, manda um beijo pro Rodrigo, meu sócio. Rodrigo, um beijo. A próxima entrevista vai ser com o Rodrigo. Isso, tem que ser. Tem que ser. Já tá amarrado aqui, já tá combinado. Beleza, eu já vou marcar, já, se vocês entendem e saberem. Isso aí. Muito obrigada a vocês pela audiência. Vem aí, Hélio Carracena. Eu gosto de falar Hélio Carracena, muito alto, mas a minha voz tá saindo mais, Hélio Carracena. Né? Então, posso falar? Vem aí, Hélio Carracena, de 10 a meio-dia pra vocês, ao vivo. Vambora? Vambora. Beijo, gente. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.